O Liberty Media Group, dono da Fórmula 1, adquiriu 86% da MotoGP, ou seja, a partir de agora é o acionista majoritário do Mundial de Moto Velocidade. Agora, o que isso significa? O que vai acontecer com a Dorna e com a MotoGP? E o Mundial do Superbike? Será que isso não pode ser considerado monopólio pela União Europeia? Porque uma coisa parecida já aconteceu lá em 2006. E será que a Liberty Media vai transformar os pilotos da MotoGP em estrelas de K-pop igual eles fizeram com os pilotos da Fórmula 1 no Drive to Survive? Talvez. Enfim, é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora nesse vídeo. Então, vamos lá. Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo do Full Gas Podcast. Esse aqui é um vídeo de emergência, já que o Liberty Media Group, ou a Liberty Media, como a gente chama corriqueiramente, que é dona da Fórmula 1, empresa americana, dona da Fórmula 1, adquiriu a MotoGP, adquiriu a Dorna, né? A MotoGP e, enfim, todos os seus campeonatos aí, que são os campeonatos que são geridos pela Dorna, o Mundial do Superbike, como o Campeonato Mundial Feminino, a Moto E, e Junior GP, Mini GP e os Talent Camps ao redor do mundo. Pois, se você gosta de MotoGP, se você gosta do canal, eu sugiro você se inscrever. E eu gostaria muito que você se inscrevesse. E eu vou deixar uma minutagem aqui embaixo. Por que você deve se inscrever no canal? Eu vou falar nesse vídeo por que você deve se inscrever no canal, dando um exemplo empírico. Eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, enfim, usando isso na minha argumentação desse vídeo aqui, enfim, das coisas, como elas podem mudar, como elas devem mudar com a Liberty Media agora na MotoGP. Muito bem, eu tô gravando esse vídeo na terça-feira. Houve na segunda-feira uma conferência do Greg Maffei, que é o presidente da Liberty Media como CEO da Dorna, o Carmelo Speleta, um pouquinho depois do anúncio oficial, algo que, enfim, vinha acontecendo, rumores aí disso vinham circundando aí o noticiário aí, nas últimas semanas, nos últimos meses aí, de que a Liberty Media, de que, um, que a Dorna estava à venda, e dois, que a Liberty Media estava aí de olho na Dorna. Isso foi confirmado nessa segunda-feira. A aquisição foi um pouquinho diferente do que eles fizeram com a FOM, com a Fórmula One Management, quando eles adquiriram, quando a Liberty Media adquiriu a Fórmula One em 2016, no finalzinho de 2016. A MotoGP tinha uma relação acionária aí de três partes antes dessa negociação com a Liberty Media. 40% da empresa gestora era anteriormente do Bridgepoint Capital, um fundo britânico, 38% era de um fundo de pensões canadense e 22% era da Dorna, ou seja, da família Speleta. Agora, a Liberty Media comprou toda essa porcentagem da Bridgepoint e do fundo de pensões canadense e comprou 7% do que era dos Speleta, ou seja, a Liberty Media tem 86% da MotoGP e 14% ficou pra Dorna. Ou seja, na verdade, pra família Speleta, porque a Dorna ali ficou, ainda é a empresa que vai gerir tudo. Segundo o comunicado, agora a Dorna vale cerca de 4,2 bilhões de euros e a Liberty teria desembolsado cerca de 3,5 bilhões de euros nessa transação. E durante a conferência para os investidores do Maffei com o Speleta, eles disseram que a MotoGP estará aí sob o guarda-chuva do F1 Group, mas agirá como uma entidade independente. Vai estar separada, no entanto, sob o guarda-chuva. Mas vamos lá, o que isso significa para a MotoGP? Significa que a Liberty Media vê muito potencial na MotoGP, eles viram muito potencial na Fórmula 1 em 2016, algo que a gente não sabia muito bem, a Fórmula 1 vinha numa decadência, a audiência vinha envelhecendo, a Fórmula 1 não conseguia chamar a atenção de um público mais jovem e a Liberty Media conseguiu vencer essa barreira. E até no comunicado enviado para a imprensa, o Carmelo Speleta, diz que a MotoGP dá a entender, não diz exatamente, mas que a MotoGP tem um potencial ainda que é inexplorado, que no caso ele, assim, meio que disse sem dizer que ele não conseguiu explorar e que a própria Liberty pode conseguir explorar isso. A Liberty é um pouco diferente dos outros grupos financeiros que compram as coisas, eles não querem só resultado, eles querem também estar lá dentro para fazer crescer, foi o que eles fizeram com a Fórmula 1. A Liberty é um grupo que é especialista em explorar entretenimento, comunicação, esporte, eles têm outras posses aí dentro desse meio, principalmente nos Estados Unidos, eles têm um time de beisemão nos Estados Unidos, têm rádios nos Estados Unidos, empresas de produção de shows e, claro, têm a Fórmula 1 e agora têm também a MotoGP. E a MotoGP, eu imagino que você assista a MotoGP há algum tempo, se você está aqui, ou, sei lá, se você começou agora, você pode ver que nas redes sociais a MotoGP perdeu muito em comparação com a Fórmula 1 nos últimos anos, mas mesmo assim ela ainda gera um lucro muito grande para os seus acionistas, eu estava lendo um pouquinho aí, pesquisando para fazer esse vídeo, e a Bridgepoint, desde que ela entrou na MotoGP, ela teve um lucro de 2 bilhões de euros com o fundo de pensões canadense e com um lucro de 1,1 bilhão desde o momento que eles entraram. Ou seja, é muito dinheiro e, com certeza, a Liberty Media tem aí suas grandes intenções dentro dessa nova empreitada. No dia que agora a gente consegue ver um pouco melhor como a Dorna tem toda uma inflada na MotoGP nesses últimos tempos, né, criando a Moto E, criando as corridas sprint, né, a gente, muito se falava na época, assim, de que realmente a Dorna estava sendo cobrada de alguma coisa, por isso essa criação aí, o radical de corrida sprint em todo final de semana, eles estavam tentando dar uma inflada, dar uma subida no preço aí, para que os acionistas, né, conseguissem vender as suas partes, Bridgepoint, né, eu acho que leio desde o ano passado que eles realmente estavam querendo vender, querendo sair da Dorna, enfim, sprints mais GPs, o campeonato feminino também, e, no fim das contas, vender e comprar esse pacote foi muito atraente, tanto para Bridgepoint, quanto para o fundo de pessoas canadense, quanto também para a Liberty Media. Agora controla MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE, Mundial Superbike, Super Sport, Super Sport 300, campeonato feminino, Junior GP, Rookies Cup, enfim, Mini GP e os Talent Cups aí pelo mundo, que realmente são muitos campeonatos, é praticamente um motociclismo inteiro, né, on-road que existe, né, a MotoGP como a segunda categoria de esporte motor mais assistida do mundo, então é uma propriedade muito interessante para a Liberty Media. Agora, o que vai acontecer com a família Espeleta nessa nova gestão da MotoGP? Bom, como o Ricardo disse que a gerência da MotoGP ainda vai seguir na mão do Carmelo Espeleta, que é o CEO e do Carlos Espeleta, que é o filho dele, que é o diretor esportivo da MotoGP, a sede da MotoGP vai seguir sendo em Madrid, a sede da Dorna, no caso, vai seguir sendo em Madrid, enfim, dando a entender de que há um contrato aí de assessoria nesse início de trabalho, de que eles vão ficar à frente, vão continuar fazendo o trabalho que eles estão acostumados a fazer, apenas aí com a supervisão dos novos donos, né, exatamente, da Liberty Media. Agora, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe qual vai ser essa dinâmica de trabalho, mas é uma diferença do que a Liberty fez na Fórmula 1. A Liberty, do início da Fórmula 1, comprou a Fórmula 1 inteira, e na MotoGP vai ter 86%, né, eles tiraram o Bernie Eccleston da jogada rapidinho na Fórmula 1, temendo um pouco pela influência do Bernie Eccleston de que isso pudesse ser um problema pra eles, fazer o que eles queriam, né, atuar dentro da Fórmula 1 como eles queriam. Por sinal, a saída do Bernie repentina, ela foi bastante criticada na época, até muita gente falava mal, mas no fim das contas foi a decisão correta, né, e tanto foi a decisão correta, eu acho, eu não sei se você se lembra, a primeira corrida que teve na Rússia, depois que o Bernie saiu, o Bernie ainda tinha uma relação muito importante ali com o promotor local, e ele estava naquela corrida, ele estava do lado do Chase Carey, né, que era o CEO ali da Fórmula 1 na época, e o Vladimir Putin chegou no meio da corrida, e o Vladimir Putin cumprimentou o Bernie Eccleston de uma maneira bastante infusiva, e deu só um apertinho de mão ali pro Chase Carey, a influência aí do Bernie Eccleston sendo mostrada ali pro mundo inteiro, né, na época pra TV, né, a TV mostrou bastante o tamanho ali que tinha o Bernie Eccleston, né, o Bernie Eccleston que depois falou até que tomaria um tiro pelo Vladimir Putin, Vladimir Putin que é uma figura, não preciso falar o quão controverso ele é, mas enfim, o Bernie tinha muito essa influência, coisa que não existe, né, não existe tanto esse jogo político aí grande com a família espeleta, portanto eles seguem na MotoGP, não sabemos por quanto tempo, se vai ser algo passageiro, se vai ser algo contínuo, se eles têm interesse em manter os espeleta por lá, mas o fato é que por enquanto eles seguem. Agora, o que dá pra gente esperar dessa novidade? Bom, na Fórmula 1, quando eles chegaram, a Liberty mudou até o logo da Fórmula 1, né, você se lembra, depois de um ano eles mudaram o logo, o logo que persiste aí até hoje, e eu acho que a família espeleta talvez tenha ido pelo mesmo caminho que foi o Bernie em certo momento dele na Fórmula 1. Quando as redes sociais começaram a realmente, essa efervescência, quando elas começaram essa evolução, ou essa revolução, no caso, você se lembra que a Fórmula 1 mal tinha Twitter, a Fórmula 1 não tinha nem Instagram, canal de YouTube, não tinha nada, a Fórmula 1, e foi criando aos poucos, e mesmo assim, não abria muito os olhos pra essas novas mídias. O Bernie falava várias vezes que essas novas mídias tinham muita gente jovem, e que isso não necessariamente era bom, porque gente jovem normalmente não tem dinheiro pra comprar o que ele queria vender, que era carros de alto padrão, que era relógio, Rolex, né, enfim, esses jovens não tinham esse dinheiro, era isso que ele justificava, ele falou isso em algumas entrevistas. Enfim, o Bernie entendeu que aquele ali era meio que o fim da linha dele, e ele só vendeu a Fórmula 1 e pra alguém tocar esse barco depois dele. A MotoGP tentou também muitas coisas nos últimos tempos, inclusive o MotoGP Unlimited, né, que era o Drive to Survive da MotoGP, não deu certo, enfim, N fatores, e nas redes sociais, e no próprio site da MotoGP, eles perderam bastante terreno aí com relação à Fórmula 1, e com relação ao que eles eram, inclusive, há 10 anos atrás, eles hoje em dia ficaram bastante pra trás. Imagino que talvez os espeletas tenham entendido isso também, tenham, enfim, apenas inflado o campeonato pra vender ele, e, de repente, trabalhar com os americanos em soluções melhores a partir de agora. Então eu acho que boas mudanças estão no horizonte da MotoGP, em curto, médio e longo prazo. Vamos ver. A Fórmula 1 mudou bastante em 2017 até 2022, por exemplo, então a gente pode esperar algo, não sei se semelhante na MotoGP, mas eu me surpreenderia bastante se a MotoGP daqui 5 anos tivesse um modelo de gestão igual ao que eles têm agora. Isso falando, óbvio, com base no histórico da Liberty. A gente não sabe quais são realmente as intenções da Liberty dentro da MotoGP, mas eu imagino que eles queiram mudar, eles queiram fazer o investimento deles valer mais, portanto, eu imagino que eles realmente vão colocar a mão na massa. Bom, e o que eles vão atacar? O que eles vão mudar dentro da MotoGP? Eu acho que a primeira coisa que eles têm que mudar é falar para o mundo que a MotoGP é um campeonato mundial, eles precisam investir, e isso talvez é algo que eles vão ter que colher esses frutos um pouco adiante no caminho, mas eles precisam garantir que a MotoGP não tenha só pilotos espanhóis e italianos no grid, eles vão ter que investir em uma diversidade de nações, a Dorna tentou fazer isso, um dos lugares onde a Dorna falhou em tentar trazer nacionalidades diferentes para o grid, a gente segue tendo muitos espanhóis e italianos, e isso é um problema, porque na Espanha, na Itália, a MotoGP é bem vista, em alguns países também, da Ásia é bem vista, enfim, a Indonésia, a Tailândia, países que consomem bastante motos, mas em outros lugares do mundo você não tem essa mesma receptividade, a gente consegue ver isso pelo potencial que tem o Fabio Quartararo na França, os GPs da França, acho que dos últimos dois anos, foram as duas corridas com mais gente no autódromo, uma pista sensacional como a alemã, e o Fabio Quartararo também, trazendo um pessoal que gostava, a França sempre teve bastante gente assistindo corrida, mas não como tem agora, quando eles têm um piloto vencedor, um piloto de destaque, então a Espeleta disse no comunicado que essa venda era um passo perfeito para a MotoGP, para mais fãs no futuro, entendendo que existe um claro potencial de mais público dentro do campeonato mundial, e aí a gente chega talvez naquele que é o grande desafio para a MotoGP nesses próximos anos, que é rejuvenescer o seu público e diversificar o seu público. E para exemplificar isso, eu vou colocar aqui o data bolha, ou seja, os números do canal, e por que eu considero os números do canal relevantes. Muito bem, nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente teve a pré-temporada da MotoGP, tivemos as duas primeiras corridas do ano. Os números que você está vendo na tela são os números de audiência que eu tive, de visualizações, no caso, que eu tive nesses cinco vídeos. E por que esses números são bons? Eu considero bons porque eu tenho 10 mil inscritos, ou seja, todos os vídeos deram mais inscritos, deram mais visualizações do que inscritos que eu tenho no canal. Por sinal, se você me assiste e não é inscrito, por favor, se inscreva. Mas mais importante do que isso, esses vídeos, eles deram mais audiência do que vídeos que eu posso chamar de concorrentes diretos, de outros canais concorrentes diretos, inclusive canais de sites que estão há muito tempo no mercado, de sites importantes, de pessoas que também já estão há mais tempo do que eu no YouTube. Então eu agradeço esses números muito a vocês que gostam do conteúdo, me sinto muito feliz por isso. E por isso, eu acho que os números do meu canal são um bom parâmetro para a gente tentar entender que jogo é esse que a MotoGP precisa virar. Muito bem, o mais interessante é esse aqui de idade e gênero. De idade, a gente vê que pessoas de 55 a 64 anos estão em maior número do que de 18 a 24 aqui no canal. E a maior faixa etária é dos 35 aos 44 anos, você está vendo aí com 27,2%. Ou seja, é muito pouco jovem ver o canal, pessoas que estão teoricamente mais engajadas em rede social. Com isso, a base de fãs da MotoGP está envelhecendo. Você vê que é como aquela pirâmide etária invertida, que existem em países que a natalidade não é tão grande. Não estão nascendo fãs como a gente tem fãs aí de meia-idade já da MotoGP. E uma outra coisa interessante é que poucas mulheres assistem o canal. Muito obrigado se você é uma mulher e assiste o canal. Mas enfim, são poucas mulheres que veem o conteúdo. E eu imagino que também a MotoGP tem esse problema. E por que isso é um problema? Obviamente, a gente quer mais diversidade, sim. Mas a Fórmula 1 cresceu muito em cima do público feminino. E o público feminino tem uma característica interessante. E existem várias pesquisas sobre isso. Mulheres engajam e interagem mais do que homens. Portanto, a sua audiência até pode ser grande, mas se a sua audiência for preponderantemente masculina, você está perdendo o potencial de fazer tanto barulho quanto você poderia principalmente em redes sociais. E até recentemente teve aqui a corrida da Fórmula E no Brasil e o CEO da Fórmula E, a gente teve uma coletiva lá, o CEO da Fórmula E, o Jeff Dodds, considerou isso como um ativo muito bom da Fórmula E ter um público muito feminino. Se não me engano, ele falou que algo como homem e mulher eram 60-40 ou quase 50-50. E ele falou isso obviamente entendendo que é legal a diversidade, mas entendendo também que mercadologicamente ter mulheres na sua base de fãs é algo muito interessante. E eu falei de pessoas velhas, temos aqui o tempo de exibição para inscritos e não inscritos no canal. O canal tem 80% do seu tempo de exibição para não inscritos, que é uma coisa que, segundo muitas pessoas, é uma coisa que muito velho faz velho e não se inscreve no canal no YouTube, enquanto que pessoas mais jovens tendem a se inscrever mais facilmente nos canais que gostam. Enfim, se você quiser me ajudar e se inscreve no canal, aquilo que eu falei no começo, enfim, um incentivo para você se inscrever no canal para me ajudar a chegar a esses 10 mil inscritos. E uma coisa que deu muito certo para a Fórmula 1 foi o Drive to Survive, trouxe muito jovem, trouxe muita mulher para essa fanbase da Fórmula 1 e recentemente, inclusive, eu estive em um jantar com alguns amigos e estava ali com noivas, namoradas deles e de repente o assunto chegou em Fórmula 1 e elas começaram a falar do Hamilton, começaram a falar do Leclerc, começaram a falar do Verstappen, do Pérez, do Ocon, e eu comecei a olhar aquilo e falei cara, realmente, eles conseguiram furar essa bola, eles conseguiram chegar num público que 20 anos atrás não sabia quem era o Kimi Raikkonen, por exemplo, não sabia quem era o Alonso, não sabia quem era, não sei, o Jenson Button, e hoje acham bonita a história do Esteban Ocon, por exemplo, então um grande ponto da Liberty foi os pilotos terem ganhado esse carisma, algo que a MotoGP precisa e eu acho que até tem mais potencial nisso do que a Fórmula 1, acho que o caráter dos pilotos de MotoGP em alguns casos ele é até mais interessante do que o de Fórmula 1 e a MotoGP falhou miseravelmente em tentar fazer isso com o MotoGP Unlimited em 2022 por muitos motivos exatamente, a maneira como eles contaram a história não era a mais atrativa para as pessoas, mas também a distribuição do MotoGP Unlimited foi muito ruim, chegou aqui no Brasil, eu acho que se me engano ele saiu em abril, chegou aqui no Brasil em junho ou julho oficialmente né, eu assisti, não oficialmente, eu assisti o Pirata antes e mesmo nos lugares onde ele chegou, ele chegou com problemas de dublagem, com problemas de legenda, enfim, foi um desastre, foi um desastre completo. Agora isso leva a última grande pergunta desse vídeo que é o que as autoridades dirão sobre essa aquisição da Liberty Media na MotoGP? Com certeza isso foi muito bem assessorado juridicamente, mas a União Europeia certamente vai precisar analisar isso muito bem, já que pode ser considerado como um monopólio de mercado. Até o próprio comunicado da MotoGP dizia isso, que a União está sujeita ao recebimento de autorizações e aprovações pelas autoridades de concorrência e de investimento estrangeiro em várias jurisdições. Ou seja, ainda não está 100% confirmada essa aquisição que vai precisar ser validada pela União Europeia. E isso lembra da época de 2006 quando o grupo de Luxemburgo, o CVC, comprou a Fórmula 1 e já tinha a MotoGP na época, mas eles acabaram tendo que ser vendidos pelas autoridades, as autoridades obrigaram o CVC a vender a participação que eles tinham e em um ou outro eles venderam na MotoGP, que foi exatamente quando a Bridgepoint comprou essa porcentagem majoritária, que agora a Liberty comprou deles. Mas enfim, é bom a gente lembrar também que o Ben Eccleston já teve tanto a MotoGP quanto a Fórmula 1 no início dos anos 90 ele tinha a Two Wheels Promotion que foi a grande responsável por trazer a MotoGP para o circuito de Interlagos. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que explica por que isso deu tão errado exatamente pelas mãos do próprio Ben Eccleston. Mas enfim, na coletiva para os seus acionistas o presidente da Liberty o Greg Maffei disse que a Fórmula 1 e a MotoGP não serão alavancadas pelas mesmas coisas e que eles apenas vão usar a experiência que eles tiveram de coisas boas da Fórmula 1 para tentar alavancar a MotoGP sozinho com uma gestão separada com a Dorna cuidando disso e a Fórmula 1 cuidando da Fórmula 1 vamos ver o que as autoridades vão falar sobre isso mas de fato é a chegada da Liberty na MotoGP o que você achou dessa chegada eu gostaria de saber porque muitas dúvidas ainda pairando no ar mas certamente essas dúvidas serão respondidas na próxima corrida que vem a ser o grande prêmio das Américas nos Estados Unidos em Austin tanto uma corrida de casa para os patrões americanos que já tem o diretor comercial da MotoGP Neldam Rosamondo tem agora a Trackhouse a Prilia na MotoGP também uma equipe americana portanto os Estados Unidos estão desembarcando na MotoGP para tirar esse potencial é que a gente sabe que a MotoGP tem há muitos anos mas enfim eles estão tentando extrair esse potencial agora vamos ver mais disso nos próximos dias enfim quero saber o que você pensa mas por esse vídeo é isso aí muito obrigado se você chegou até aqui considere o like considere uma inscrição no canal se você ainda não foi inscrito e gostou desse vídeo e é isso a gente se vê na próxima um abraço valeu